O cálice era a ciência de que ele, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. O cálice era a consciência de Jesus de que, na cruz, o Pai lançaria sobre ele, conforme Gênesis 53, a iniquidade de todos nós. E diz que ali não tinha beleza nele. Ele foi feito pecado por nós. Toda a sujeira nossa, toda a maldade nossa, toda a corrupção nossa, toda a violência nossa, todo o pecado nosso foi lançado sobre ele. E diz a Bíblia que agradou o Pai moelo naquela cruz. Ele suporta a ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Ele sente a ira de Deus nele. Nele. Fuzilando-o. Ali na cruz, Deus cumpriu a sua justiça. Nele, no Filho, para não punir a nós. Isso aí é a essência do cristianismo.